Olá gente, tudo bem? Ter os fios dos cabelos finos muitas vezes pode se tornar um grande incômodo para muitas mulheres. Esse tipo de cabelo embaraça muito fácil e quando embaraçados correm o risco de quebrar com facilidade. Para resolver este problema, você pode recorrer a uma ótima receita natural para engrossar os fios e ao mesmo tempo nutrir a fibra capilar. Esta receita é rica em nutrientes como por exemplo vitamina A, B e E, colágeno e potássio. Isso explica porque sua combinação funciona como mágica para os fios fracos e suscetíveis à quebra. Eles transformam o cabelo fino em fios mais grossos e fortes. Junto com isso, a sua combinação estimula o crescimento saudável e rápido dos fios. Anote a receita. 3 colheres de sopa de polpa do abacate ou uma colher do óleo de abacate. 2 colheres de sopa de polpa da babosa. 1 colher de chá de gelatina sem sabor. 100 ml de água quente. Primeiro é preciso desidratar a gelatina em água quente. Feito isto, leve todos os ingredientes para o liquidificador e bata até formar um creme bem homogêneo. No cabelo limpo, espalhe a receita da raiz às pontas. Cubra os cabelos com touca plástica e aguarde por 50 minutos. Após esse tempo, enxague o cabelo para retirar toda a receita. Finalize o cabelo como de costume. Repita este processo duas vezes na semana.